Maria, aqui eu não te ensino, em dia de aniversário, mas mentiste ao pequenino. Sem mentir, fosse necessário, e agora o teu destino é ir já ao confessionário. Eu vou-me confessar mesmo ali, e vou-te dizendo com agrado, Porque assim o povo ri, e aos cantadores diz obrigado. Se eu me confessar, se a ti, ficarias mais descansado. As pedras, tu és a praça, és flor que se colhe, que se arranca, és o divino que aqui passa. Tu és pureza, casta e franca, que até imitas a graça, e uma alva, pomba branca. Toda raiva, és o ciúme. Do critério, és a razão. Do ar de tu, és o seu lume, da amizade, dedicação. Esta minha serra, o cume, dono do meu coração. Tu és para quem alguém pode, és solução dos meus problemas, da igreja és sacerdote. Da poesia, és os temas, e és o inspirado mote, de meus mais belos poemas. Tu fazes hoje oração. Do teu verso, fazes, ousadia. Do teu verso, fazes, ousadia. Do há deus, fazes, terminação. Das cantigas, fazes, alegria. De teu perfume, fazes inspiração. Para esta cantoria. Tu és a hostia no sacrário. Tu és a graça que nos brinda. És valor extraordinário. És quem canteia, que não pinda. És bolo de aniversário. E é o pé da mais linda. E é o pé da mais linda. Tu fazes do vencedor perdido. Fazes do rosário, o pai nosso. Fazes de ti fruto proibido. Que eu quero provar. Que eu quero provar. E não posso. Que eu quero provar. No paraíso, ouve somente. Eva foi mulher pouco exata. Comeu o fruto da semente. E foi do pecado sem prata. Mas hoje a tua serpente. Talvez seja esta gravata. De teu cantar e estou a escutar. E o faço com o meu coração. Dessa forma me estás a encantar. Para o pecado eu. Dei o perdão. E para isto vai acabar. Fico por Eva e tua dama. Tuas rimas são sequelas. Que hoje aqui escuto em vão. As tuas mãos são aquelas. As tuas mãos são aquelas. Que agarram homem devoção. Tuas quadras são tão belas. E o bater do coração. Batindo o coração. Batindo o coração. Com primores. É o que tu estás a cantar. Na terceira dos teus amores. Onde sei que gostas de estar. Só que há mais dois cantadores. Que também querem vir cantar. Camões batizou com valores. Terceira património algum. Chamou-lhe-lhe-lhe conhecedores. ... Chamou-lhe... D Sub Com Baba. Mas meu amor é só um Eu sei que não me mostras rancores Porque no palco tu tens luz Camões disse e tinha valores Foi poeta de Bela Cruz Chamou-lhe a ilha dos amores Chamou-lhe a terceira de Jesus As violas vão parar E tu vais saber o porquê A última quadra te vou dar Porque este povo vem te ver E quero-te ouvir cantar Os parabéns a você Tu pra mim és como o jasmim Do lado daquela terra do queijo Eu vou-te dizer Sendo assim Qual é que era meu anseio Eu sei que tu gostas de mim Sei que isso é teu desejo Só que eu agora para no fim Vou-te dar mas é o beijo Aplausos Obrigado.